Senhoras, senhores, bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilson Henrique de Lima e estarei com vocês aqui para mais um aula de Educação Física. Então, é a aula essa que nós vamos encerrar, vamos rever alguns conteúdos dentro das ginásticas, como nós vimos os conteúdos ginásticos, vários métodos que são trabalhados, difundidos mundo afora sobre a ginástica. Então, hoje vamos estar revendo, vamos estar vendo como que são difundidos esses métodos, vamos rever esses conteúdos. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funciona a nossa aula. Já convido vocês, fica em pé, traz a água, aperte você, mantenha-se sempre hidratado, a água sempre é essencial, mesmo estando em casa, tomar bastante água. Mas vamos fazer uns movimentos, vamos fazer uns alongamentos para melhorar cada vez mais a nossa aula. sempre que vocês ficam bastante tempo parado, então esses movimentos favorecem o aprendizado. A gente acaba ativando a musculatura e isso vai favorecer o aprendizado. Então, já vem comigo lá no ritmo da música, já vai soltando a musculatura, solta braços, solta a perna, chuta para frente, chuta para o lado, movimenta as pernas, movimenta braços. Vai lá. Já joga os ombros lá à frente. Ombros lá atrás. E traz o braço lá ao peito, vamos alongar o peitoral. Gira o tronco. Outro lado. Aê, voltou, relaxa novamente. Vamos trazer o queixo, encostar lá no peito, mantém as costas retas, então o queixo toca o peito. Olha para o teto. Olha para o teto. Para o outro. Para o outro. Dá uma volta lá, 360 na cabeça. Aê, solta lá, flexiona os joelhos, entrelaça os dedos lá à frente. Aê, volta, junta as pernas, sobe a mão. Olha lá. Deixa lá em cima e flexiona o tronco, mantém as mãos lá, cabeça no meio dos braços, flexiona o tronco. Até onde consegui chegar lá, hein? Aê, voltou. Solta lá, relaxa. Já deu uma melhorada, né? Começamos, fica melhor para o nosso aprendizado, né? Então, sempre que necessário for, levanta, faz o alongamento, faz os movimentos, caminha, esse movimento, dentro de casa, que vai estar ativando a musculatura, né? Para não sobrecarregar ou não gerar muita tensão. A gente falou bastante nas aulas anteriores sobre melhorar a tensão. Então, através desses métodos que nós vamos rever hoje, melhora-se bastante a questão postural, relaxamento da musculatura, né? Então, todos esses métodos ginásticos trabalham isso. Então, é o que está sendo retratado aqui nessas imagens. Então, nós já vimos essas imagens nas aulas anteriores, né? Então, são métodos, são métodos ginásticos, né? Que são colocados para trabalhar como exercício físico. Então, aqui tem alguns deles. Então, primeiramente, vamos, falando de ginástica, né? Vamos rever, novamente, o conceito de ginástica. Então, ali vem, é uma palavra grega, né? De origem grega, que quer dizer o quê? Gimnastíque. O que significa isso? Então, é a arte de fortificar o corpo e dar agilidade. Então, sempre que está fortificando o corpo e dando agilidade, aí nós estamos trabalhando ginástica, que é o que está sendo colocado nessa animação aqui para vocês, né? Então, aqui está sendo realizado um dos métodos, que é que junta alongamento, relaxamento, meditação. Então, são todos métodos ginásticos que vamos estar revendo na aula de hoje. Então, mais especificamente, o que? Primeiramente, trabalhando a ginástica de conscientização corporal. Então, o que é que são essas ginásticas de conscientização corporal? Então, são práticas milenares, como relaxamento, meditação e a automassagem, que tiveram origem lá nos países orientais. Elas foram organizadas e utilizadas na busca pelo equilíbrio e, consequentemente, seus enfoques concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. Então, na questão da ginástica de conscientização corporal, destaca-se relaxamento, meditação e automassagem. Tudo isso tem relação com conhecer o corpo, conscientizar dos movimentos que o corpo pode estar realizando. O autoconhecimento das sensações e das percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios, que, se forem percebidos em seu início, podem ser tratados, revistando manifestações de estágios chamados de doenças. Então, também alia-se a prevenção de conformidades e conformidades de doenças. Então, tipo, vou prevenir através dessa prática, de várias práticas ginásticas, vou estar prevenindo certas doenças. Não consigo evitar todas, mas uma grande maioria delas eu consigo estar prevenindo através da prática dessas atividades. Bora para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Então, a primeira atividade da aula de hoje que é o quê? A atividade descritiva que fala o quê? Quanto à ginástica de conscientização corporal e que contexto ela é utilizada. Então, já pega o caderno, já faz as devidas anotações, revê lá, volta lá e relê os conteúdos para responder essa questão aqui. Quanto à ginástica de conscientização corporal e que contexto ela é utilizada. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e que já já voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto